Direito Empresarial é tema de livro lançado no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. Uma obra escrita por 22 autores. Cada um traz questões atuais e controversas relacionadas, por exemplo, à arbitragem, à recuperação de empresas, ao direito societário e aos métodos mais adequados de solução de conflitos empresariais. A ideia era fazer uma colaboração do judiciário, de quem aplica o direito empresarial e fazer disso alguns volumes que pudessem servir, não só como retrato atual, mas amanhã para pesquisa de como surgiram os diversos institutos do direito empresarial. Nas primeiras páginas, o leitor encontra as informações acadêmicas e profissionais dos autores e os 17 artigos estão separados por capítulos. Os textos discorrem sobre detalhes da lei, decisões e a opinião jurídica dos autores, como o artigo do coordenador Alfredo Sérgio Neto, com as considerações dele sobre a competência na produção antecipada de provas. A liberdade da obra é justamente o poder concordar ou criticar e demonstrar as razões pelas quais o autor discorda ou concorda com o posicionamento. É justamente o caráter de inovação, de um ponto que, um tema que jamais havia sido abordado pelos tribunais ou pelas câmaras arbitrárias. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, assina o prefácio da obra. Segundo ele, a publicação servirá como um importante elemento para a estabilização do direito na área empresarial, com a prestação jurisdicional técnica, rápida e de qualidade. É uma obra que estimula a segurança jurídica e a segurança é desenvolvimento. A segurança é crescimento econômico social, porque nenhum país desenvolvido, as suas indústrias, as suas empresas, quem pretende investir no país, não investe sem uma segurança de que os seus contratos, as suas afirmações, através das determinações judiciais, serão cumpridas com permanência.